E aí pessoal, nesse vídeo eu vou fazer o unboxing e o review da caixa de som C3Tec 2.0, modelo SP301BK. E nós vamos primeiro mostrar a especificação, as características. Então é da marca C3Tec, modelo SP301BK, que eu falei anteriormente. Quais as características? É para você usar ele num notebook ou desktop. É um sistema de áudio 2.0, pois tem a caixa esquerda ou direita. Tem a blindagem eletromagnética, então ele meio que protege contra aqueles ruídos quando você tiver algum equipamento próximo. Tem ajuste de volume no cabo. É uma conexão de áudio P2 e alimentação via USB. Tem essa voltagem e corrente. Agora as especificações. Ele tem potência de 3 watts, RMS. Tem essa frequência, distorção, impedância, certificações, C, FCC. Então isso vocês veem depois com calma. A dimensão, o peso que é 220 gramas. E o comprimento do cabo que é de 1 metro e 39 centímetros. Vamos lá. Eu estava entre esses dois modelos na época quando eu estava querendo comprar. Que é o SP301BK e o SP303BK. Eu estava querendo comprar o da direita, pois eu achei bem mais bonito. Mas a diferença entre as duas é que na especificação eles são totalmente iguais. Mas na caixa da direita, por causa do design e um pouco mais de detalhe, ele estava, se eu não me engano, custando de 10 a 15 reais mais caro do que a caixa da esquerda. Os preços já vou falar para vocês durante o unboxing. Então eu acabei pegando o da esquerda, porque por ter a mesma especificação, eu peguei o melhor custo-benefício, que foi o da esquerda. Então, vamos agora para o unboxing. Agora nós estamos no unboxing. Eu acabei comprando ele através do site do Kabum. Então, Kabum é uma empresa até que bem conhecida, que vende produtos de informática. Quanto eu paguei por ele? Na época, eu paguei R$26,90. R$26,90. O outro modelo que eu mostrei no slide anterior, estava custando uns R$10 a R$15 a mais. Com frete até São Paulo, eu paguei no total R$40,30. Então, eu acredito que foi um ótimo custo-benefício. Então, vocês podem ver que o Kabum, eles embalaram bem o produto. E eu por que acabei comprando essa caixa de som? Na verdade, eu estava querendo comprar o da Edifier. Mas como a grana estava meio curta e eu estava precisando de uma caixa de som, eu acabei comprando esse aqui que tinha um ótimo custo-benefício. Vocês sabem que eu acabei trocando a minha TV monitor por um monitor. E o monitor novo, ele não vinha com o áudio. Então, eu tive que acabar comprando essa caixa de som. Vocês podem ver que ele é bem pequeno, bem compacto, bem do tamanho da palma da mão. Aí, vocês podem ver os detalhes da caixa, algumas especificações que eu mostrei anteriormente. Então, o vídeo assim parece que está bem comprido porque quase no finalzinho eu coloquei alguns arquivos de áudio para mostrar a qualidade do som. A recomendação que eu dou para vocês referente a essa caixa, eu estou usando mais de uns dois meses mais ou menos, é que tenta não utilizar o volume ao máximo. Senão, ele vai estar com o som bem estourado. Então, tenta usar pelo menos 80, no máximo, uns 90% da capacidade dele. Isso, talvez assim, qualquer caixa de som. Tenta não usar assim até o máximo, senão é capaz de você estourar ou acaba queimando. Isso também vou estar comentando assim no vídeo. As vantagens que ele tem é o seguinte, ele é pequeno, portátil, bom e barato e oferece uma potência razoável para você usar no quarto. É bom para você também assistir vídeos no YouTube, filmes, escutar músicas e também alguns jogos. Outra vantagem é que não necessita de tomada, pois você pode usar a entrada USB. Então, está aqui a caixa. A desvantagem que eu não gostei é que eu achei assim, não vi nenhum manual dentro. Então, isso eu achei meio estranho, nenhuma instrução. Outra desvantagem é que, pode ser como vantagem, mas eu vejo também como desvantagem, que a alimentação dele é via USB. E o cabo também ser bem curto, da alimentação com a entrada P2. Então, meio que limita muito, né? Então, por você depender do USB, você só pode usar no computador ou no notebook. Então, isso que eu não gostei muito. Então, você não consegue usar para outras coisas. Então, isso que eu não gostei, né? E tem esse detalhe assim, meio prateado, assim, da caixa de som, né? Eu gostei desses detalhes em vermelho. Eu achei assim, bem trabalhado. Outra coisa ruim que eu não gostei, em que, de vez em quando, se você deixa no volume, assim, um pouco alto ou no volume máximo, ele faz alguns chiados elétricos, ou de interferência, tipo, ficar... Aquele som, assim, bem de leve, né? Então, isso, assim, às vezes, incomoda um pouco. Ele tem um delay, né? Um atraso no áudio, por exemplo. Vamos supor que você ficou um tempo sem usar o áudio, por exemplo. E você colocou um arquivo de áudio, por exemplo, né? Então, ele demora, assim, entre um segundo para o áudio sair na caixa de som, né? Então, isso é uma das coisas que eu também não gostei, né? Então, são essas ressalvas, né? Que eu falo aqui para vocês. O que mais? Mas, de resto, assim, eu gostei, assim, tem um bom custo, benefício. Eu recomendo, né? Outra coisa que eu também não gostei é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É, aqui, assim, tem os detalhes. Essa parte de trás, ele é meio solto. Eu vou estar mostrando assim, o cabo, ó. Vocês podem ver que ele está meio molenga, né? Então, se você empurrar e puxar, ó, ó, ele assim está meio solto. Então, pode ter certeza que se você ficar, ó, vocês podem ver que o fio, ele entra e ele sai, né? Então, se você ficar fazendo isso toda hora, com certeza, alguma hora ele vai arrebentar. Então, isso que eu não gostei, eles poderiam ter colocado uma borrachinha, assim, para que reduz esse vai e vem. né? é uma coisa que eu não gostei, né? Outra coisa, assim, é, ele tem esse volume aqui, aí vocês podem ver esses pontos aqui, né? Aí, eu não tinha entendido o porquê desses pontos. É o seguinte, que se você usar, assim, essa caixa de som no volume máximo, essa parte onde eu estou segurando, assim, onde tem esses pontos, ele costuma esquentar, né? Então, esses pontos é mais para, tipo, fazer o calor, ele sair, né? serve assim, meio para esfriar, né? Então, essa é uma das outras recomendações que eu falo, para talvez vocês não utilizarem, assim, no volume máximo, por tanto tempo. E outra também, que se você usar tanto tempo no volume máximo, o som, ele fica bem estourado. Então, que nem eu comentei anteriormente, tenta usar, assim, entre 80% do volume dele, que você vai conseguir usar, assim, de boa, tranquilamente, tá? Então, vocês podem ver aqui, o comprimento, que é mais ou menos, de 1 metro e 39 centímetros, né? O que eu achei, assim, um pouco curto, mas, para você usar, assim, no notebook, ou no computador, é um comprimento, assim, até que, adequado, tá? Então, esse volume, assim, que ele vem, assim, no cabo, é uma, é uma facilidade, eu não vou negar, tem vezes que, em vez de você querer usar, diminuir o volume, através do computador, é, você fazer, assim, via físico, é, é mais prático, né? Então, eu gostei, assim, bem do design, tem, assim, um bom custo-benefício. Eu recomendo, né? Os links, né? Referente ao, a especificação, o site do Kabon, ou, se vocês quiserem, também, comprar pela Amazon, também, vocês, também, conseguem adquirir, tá? E eu vou, já mostrar, a instalação do produto, no meu computador, e, acho que, mais da metade do vídeo, vai ser, os, os exemplos, né? Em que eu coloquei, alguns arquivos, de áudio. E, aqui, vocês estão vendo, a instalação, que eu vou fazer, né? Eu vou, plugar no, na saída, na, na saída, P2. E, por sorte, eu tinha, o, o, o hub USB, por perto, então, dava pra, conectar, assim, tranquilamente, né? Mas, quem não tiver, isso aí, você vai ter que, dividir o fio, né? Os dois fios, pra tentar, achar, a alimentação, tá? Então, fique com, o restinho do vídeo, que vai ter, o, o, os áudios, né? Os arquivos de áudio, que eu vou fazendo, o teste. Então, deixe seu like, comente, compartilhe, e se inscreva, no canal, que ajuda, bastante. Valeu! menos de duas semanas, graças a um inesperado movimento de forças móveis blindadas através da floresta das e, pra não ver propaganda, eu tenho uma ótima notícia pra você. Sabia que você pode apoiar o canal de graça por um mês? Legal, né? Mas, vamos ao assunto de hoje. que os drenos de combustível sejam feitos semanalmente pra evitar acúmulo de água nos tanques, reposicionamento dos pneus, sim, é isso que você ouviu, o avião é levantado do macaco, se ele não puder se mover, e os mecânicos... E aí que os drenos de combustível sejam feitos. 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL